Bom pessoal, a pedido de um inscrito, tá? Estou gravando esse vídeo aqui, o que que acontece? Um inscrito do canal me alegou que a cinta dele, ao ele romper, ele tirar, ela travou, né? Ela travou, então ocasionando aí um rompimento aí da cinta e tal, prejudicando o material em si, tá? Então eu vou demonstrar, caso isso venha a acontecer com você, o que você deve fazer, tá? Acompanha nesse vídeo até o final. Então pessoal, aqui é uma simulação, tá? Em alguns casos você vai apertar a catraca e você tende a apertar muito, fazendo com que a cinta venha a se entrelaçar por muito tempo aqui no mecanismo, né? Ou seja, quando você, deixa eu soltar aqui, quando você solta, ela trava, ó, ela trava aqui, né? É claro que devemos puxar esse mecanismo aqui, né? De destravamento pra parte superior, pegar essa outra parte da cinta, né? Vocês podem observar, ó, que eu tô puxando e ela não vem, né? Possivelmente é o problema do nosso inscrito aí, né? Ela não vem. Por que isso aconteceu? Porque você catracou muito aqui, né? Algum material que você tenha utilizado aí pra dar firmeza e tal, você catracou muito aqui, ou seja, ele acumulou muita cinta aqui. E aí, o que que você vai fazer, pessoal? Acompanha comigo. Você vai puxar esse mecanismo aqui, tá? E vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, ó. Vai fazer assim, tá? E ao mesmo tempo você vai soltando aqui, ó. De forma suave, tá? De forma suave. Ó, vai pegar, vai fazendo assim, e vai soltando aqui. De forma suave, tá? Vai pegar, vai soltando aqui. Pronto. Prontinho, pessoal. A cinta está solta novamente. Certo, pessoal? Então deu pra entender, né? A nossa cinta está aqui. Tá? Então fazendo esse procedimento, tá? Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E soltando levemente, ela vai se romper, tá bom? Sem avariar o seu produto. Ok? Então é isso aí. Deixa o seu like. Muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.